Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Toy, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal voltamos com Baldur's Gate 3 e dessa vez eu vou apresentar pra vocês Como vocês podem pegar uma espada rara já logo no início do jogo Uma espada que vai te dar muita versatilidade na hora dos confrontos Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, a espada que a gente vai buscar hoje é a espada Falar Aluv Basicamente essa espada pessoal é uma espada que lembra muito a Excalibur É isso aí, essa espada pessoal ela é muito interessante você pegar Ela é um item raro no jogo, mas o interessante dela aqui mesmo são os seus buffs É uma espada que ela canta, é isso aí, ela tem melodia É uma ação da classe, é uma ação da espada E essa melodia ela vai te dar dois buffs que você pode escolher na hora do confronto O primeiro buff é o Grito Stridente, onde a espada solta gritos Onde todos os inimigos a até 6 metros de distância de você Sofrem uma penalidade de 1d4 nos testes de resistência mentais Muito interessante mesmo, isso aqui dura por 5 turnos É bem, bem interessante mesmo Já o outro buff aqui, que eu acredito que ainda seja um pouco melhor A espada vai entoar uma melodia Onde todos os seus aliados a até 6 metros de distância Recebem mais um d4 nas rolagens de ataque e testes de resistência mentais Então é um buffzinho pra sua equipe que faz muito sentido mesmo Mas beleza, eu entendi, quero buscar essa espada O que eu tenho que fazer agora? Bom pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é ter ao menos chegado, liberado ali O acampamento dos Globins, tá? É muito simples de você chegar nesse local, tá? É muito interessante Você pode ir pela Diplomacia, você pode ir também aí na pancadaria Eu recomendo sempre Diplomacia antes de tudo Então o acampamento dos Globins fica exatamente aí Onde vocês estão vendo na tela, tá? Tem umas portas pesadas de carvalho Ele fica do lado esquerdo do mapa da Vila Arruinada Não é tão difícil de encontrar esse acampamento Então vai na Diplomacia que eles conseguem te deixar passar tranquilamente, tá? Isso é muito simples de você conseguir alcançar Chegando nessas portas de carvalho Você vai entrar, obviamente, no acampamento em si E aqui a gente tem aí que chegar a um determinado local muito simples Você vai reto, tá? Até chegar um centro ali como se fosse ali uma estátua mesmo, né? E aí você vai virar à esquerda para subir essas escadas que vocês estão vendo aí na frente, tá? Chegando lá a gente vai ter duas portas que estão trancadas Uma do lado esquerdo, uma do lado direito Mas se a gente ir até o lado direito A gente consegue pular esse vão aí Onde tem, de fato, um muro quebrado, tá? Então a gente vai simplesmente pular esse muro quebrado E vai entrar nessa porta que vocês estão vendo aí na tela Então você utiliza ali a ação do pulo E aí os seus companheiros vão pular junto com você E você vai até essa porta e entra nessa porta Muito simples também de conseguir isso, né? Tranquilo Agora dentro aqui vão ter dois inimigos para você matar É um ogro, um troll e um outro globin aí Bem chatinho de você matar Mas você consegue matar os dois com tranquilidade É só você ter as ações certas ali, tá? Então como eu já matei, eu vou seguir caminho O caminho que você tem que seguir agora é muito simples também, tá, pessoal? A gente vai seguir aí para o lado esquerdo, tá? Vai seguir o fluxo dessa caverna, desse acampamento, dessa sala Enfim, como você queira chamar Então você vai seguir o fluxo aí Até você chegar em uma sala que possui um puzzle no chão É isso aí Tem um puzzle no chão aí que vai abrir uma porta secreta, tá? E aqui presta muito bem atenção O puzzle é muito simples É só você interagir com os pisos ali Para eles ficarem exatamente nessa posição que vocês estão vendo aí na tela, tá? Basicamente vai ter aí um piso que não vai ter nenhuma coroa Nenhuma esmeralda, nenhuma corzinha nele E os outros vão estar todos coloridos Então você libera a porta exatamente nessa posição que vocês estão vendo aí Então é muito simples também Liberou a porta, a gente vai adentrar nela, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum Adentrando nessa porta, a gente também vai seguir o fluxo aí Vai descer as escadas até chegar a um outro local A um posto avançado E aqui também não tem nenhum tipo de dificuldade O que a gente tem que fazer? A gente vai ver que tem uma estátua com uma luz no meio E a gente vai subir acima desse portão aí, tá? Como que a gente faz? A gente pega a escada do lado direito ali, tá? Sem erro nenhum Sobe nessa escada para você ter um certo alcance, beleza? Você vai virar para trás e vai pegar ali o seu arco e flecha Com qualquer personagem seu, tanto faz, tá? Vai virar para trás e vai mirar nesse cristal que está acima da estátua, tá? É só você mirar nele e atirar para quebrar esse cristal Quebrando esse cristal você vai ser possibilitado de abrir o portão Mas qual que é o ideal aqui? Em cima do portão aí, né? Dessa plataforma, digamos assim, que você está Vai ter um esqueleto Faz o loot dele ali Porque ele pode ser que tenha uma chavezinha que a gente vai precisar Eu já tinha pegado Então faz o loot de tudo dele ali Desce as escadas novamente E você vai abrir o portão aí de baixo Como que você faz isso? Tem uma alavanca do lado direito do portão Ali do lado desse candelário ali, dessas velas, tá? É bem do ladinho Então é só você acionar essa alavanca, tá? Não tem segredo nenhum Pronto, o portão vai se abrir E aqui a gente já está chegando na parte para pegar a espada Pode ficar despreocupado Então a gente vai descer e vai seguir o fluxo à esquerda aí Dessa caverna aí, tá? Então você vai subir basicamente esse morrinho aí, né? Essa estradinha A gente vai subir nela aí Vai subindo, vai subindo, vai subindo Até que do lado direito a espada vai estar fincada no chão Simples assim E aí para você retirar ela O que eu recomendo? Que você tenha um personagem guerreiro Que tenha mais força Para você retirar ela ali Para você rolar um dado E tirar ela com mais facilidade, tá? Se você não tiver um personagem com força Você pode também utilizar um elixir Que vai aumentar a sua força no campo de batalha Perfeito? Bom pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje Espero que tenham gostado Se gostarem, clica no gostei Se inscreva no canal para não perder nada Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau! Tchau!